Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o passo a passo do seu transplante capilar FUI. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, do YouTube, no Instagram, também no Spotify e Podcast. Pessoal, de acordo com um monte de perguntas que eu vim recebendo nas mídias, resolvi gravar esse passo a passo, uma sequência de gravações sobre como é o transplante capilar FUI e também transplante de barba e sobrancelha. Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer a avaliação do paciente, seja ele de barba, seja ele de cabelo, seja ele de sobrancelha. Temos que investigar o paciente clinicamente, se ele tem alguma doença crônica, algum vício, por exemplo, tabagismo. A gente tem que fazer todo um preparo prévio do paciente para a cirurgia, também pedir alguns exames cardiológicos e laboratoriais para a segurança do paciente no ato cirúrgico. Inclusive, se esse paciente tem realmente indicação do transplante, ou se uma terapia clínica bem realizada, igual a gente faz na clínica, teria só a chance de resolução e postergar, ou até mesmo evitar, o momento do transplante dele ou dela. Hoje, o transplante capilar, ele, 30% do movimento da clínica, ele é feminino. E não pense que é para sobrancelha, não. Para transplante capilar feminino, principalmente para linha frontal, aumento de densidade, porque os dias atuais, a mulher está sujeita a maior quantidade de estresse, somando trabalho com dinâmica de casa, entre outras circunstâncias do dia a dia. Bom, a avaliação laboratorial é importante, a avaliação física é importante, investigar o histórico do paciente é importante, investigar se ele teve ou tem alguma doença do couro cabeludo, investigar se ele tem alguma doença orgânica, investigar a parte genética dele, inclusive a gente faz exame genético para alopécia na clínica, e também investigar os antecedentes familiares dele. Isso tudo é importante para que a gente possa ter o melhor resultado pós-tratamento ou pós-transplante, e também verificar e alinhar a expectativa do paciente com aquilo que a gente consegue realmente obter em cada uma das propostas, seja ela proposta clínica ou seja ela proposta cirúrgica. Então, porque às vezes o paciente vem com uma expectativa, é uma área grande, e ele vem com expectativa de ter aquela densidade extrema, tudo isso a gente tem que deixar alinhado com ele, o que é possível, porque tudo envolve uma área doadora. A área doadora é aquela parte posterior e lateral da cabeça, que é onde a gente vai coletar os folículos. Então, tem que ter um estudo prévio, onde a gente vê a área doadora, a viabilidade da área doadora, a densidade original do paciente. O que é a densidade, doutor? Densidade é a quantidade de folículo por centímetro quadrado. Lá na clínica a gente estuda isso antes, olha no centímetro quadrado dele dessa área doadora, que vamos falar assim, a área original dele, de termos de densidade, quantos folículos ele tem por centímetro quadrado, porque essa é a meta que a gente vai buscar na hora de implantar o cabelo dele. Então, vê se essa área doadora é suficiente. Vê se esse folículo a ser coletado é um folículo de boa qualidade, de bom padrão. Então, isso tudo é importante antes de você propor até mesmo qual conduta vai ser realizada. E aí, estando alinhada a expectativa do paciente, você fazer uma projeção do desenho, vai ter redesenho de linha frontal, não vai haver um redesenho de linha frontal, é só um complemento de densidade. A queixa dele principal é a coroa, não é a linha frontal. Então, isso tudo tem que ser minimamente esmiuçado no ato da consulta, na avaliação inicial do paciente. É por isso que eu não gasto pouco tempo na amnese, na consulta do paciente. Eu invisto muito tempo nesse momento, porque esse é o principal momento para esclarecer para ele, ou para ela, todas as dúvidas referentes a uma proposta que vai ser adotada, se clínica ou se cirúrgica. Tchau, 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 tchau Obrigado.